Olá pessoal, prazer falar com vocês. Quero dizer que a sétima edição da Feira do Empreendedor foi um sucesso. Muito mais do que isso, superamos todas as metas. Sabe por quê? Pelo empenho e dedicação de cada um de vocês. Em quatro dias de feira, pudemos mostrar a essência e o melhor do SEBRAE para todos que lá foram buscar conhecimento ou aprimorar o lado empreendedor. Em nome da diretoria, quero agradecer a todos que puderam contribuir para esse grande sucesso. Que venham novos desafios. Grande abraço e um bom trabalho.